Focaliza só a competição dentro do Brasil, agora começa a focalizar as competições fora do Brasil, seleção brasileira, mundiais e agora muda muito os treinos e a prioridade, igual agora é pra seleção brasileira Caio nada desde os oito anos de idade e sempre de olho nas competições Ele diz que completar o grupo de atletas da seleção brasileira é uma responsabilidade E vontade de vencer não vai faltar Sofia, hoje 9 de fevereiro de 2010, Sofia Tá ali o Dom Raton e a Sofia Novinha Então todos os atletas até vão pra dar uma motivada e passar o ritmo no treino Mas quando tiver que rodar umas três semanas eles já começam a ter uma quantidade menor de treino Uma avaliação melhor pra que a gente possa aprimorar o ritmo das flores que eles vão nadar na competição Essa não será a primeira vez que o clube terá resultados na competição O clube participa do campeonato há seis anos Em 2009 conquistou duas medalhas de ouro com a atleta Bianca Freitas Saber que todo o esforço de cada dia dos treinos valeu a pena E é muito bom estar lá, sentir, ouvir o índio nacional tocar é a melhor coisa que eu tenho E esquecido E é muito bom estar lá, sentir, ouvir o índio nacional